Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito das recentes reduções de limites no cartão de crédito bom pessoal é o seguinte Esse é um assunto chato principalmente para você que gosta aí do seu cartãozinho de crédito que Curte um cartão de crédito mas infelizmente isso tá ficando uma prática meio que recorrente em Algumas instituições financeiras algumas faz essa redução de limite aí porque você fez alguma coisa Indevida ou porque você não estava utilizando é o limite por completo 50 ou 70 por cento mas isso aí É um assunto que depende muito de cada instituição financeira mas o assunto que eu quero abordar aqui Nesse vídeo pessoal é bastante simples é apenas um é o pagbank que volta aí a cenário dos reduções De limites do seu cartão de crédito que parece que eles não se cansaram daquela queimação de filme Que eles passaram da última vez aí que cancelou a rodo e fez redução a rodo de limite de diversas Pessoas aí você deve estar se perguntando mas cancelou José cancelou meu amigo para você ter Uma ideia como não só teve uma redução como teve o cancelamento em vez de redução do seu cartão de Crédito já encontra a partida tem pessoas que tinha portabilidade de salário tinha outros que Tinha sido escolhido pela instituição para ter o cartão de crédito e mesmo assim ninguém sabe lá O critério que eles utilizam para fazer esses cancelamentos parece que dá uma doida neles lá e diz assim rapaz Mas hoje é segunda-feira é terça-feira eles escolhe aí um dia da semana e diz hoje é o dia da redução e Começa a fazer uma limpa começa a fazer redução em todo mundo que eles julgam que tem que fazer redução Ah bem na verdade pessoal essas reduções eu estou aqui meio que tirando aqui uma onda em cima desse assunto Mas o que acontece é que boa parte dessas reduções já meio que está prevista no contrato da instituição Mas você deve estar se perguntando mas que contrato é esse pessoal o contrato que você aceita quando o Cartão de crédito é aprovado para você mesmo que você tenha sido aprovado com aquela aplicação no CDB Que dá o mesmo valor que você aplicou em um limite de crédito nesse cartão para você nesse mesmo contrato O contrato já está previsto que ele se resgorda no direito de fazer o cancelamento ou redução a qualquer Momento e o momento infelizmente que eles escolhem é justamente alguns dias depois para outros é Praticamente que imediato para outros ainda passa um mês dois três meses e isso independentemente depois Que você fez o resgate do dinheiro que você tinha aplicado com eles é tipo assim ah você tirou o dinheiro O dinheiro que tinha aplicado aqui com a gente você fez o resgate então faz o seguinte a gente também Vai reduzir o seu limite infelizmente a redução que eles fazem com você é praticamente que impraticável Porque se você tinha um limite de 10 mil reais lá independente de você utilizar eles tão pouco se lixando Para esse quesito aí simplesmente você fez lá o resgate do dinheiro seu que você tava com ele lá aplicado O que você fez o seu resgate eles vão lá muitas das vezes reduzem para 300 reais a minha dica é o Seguinte empresa que trabalha assim meu amigo não tem argumento pula fora procura outro que você ganha Mais bom pessoal por hoje o vídeo foi esse eu espero que tenha gostado se você não é inscrito aqui do Nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos Vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma